Vai mãe, fica empinadinha, não vai sentir muita dor Fica relaxada manhinha, que chegou o seu doutor Relaxa, 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 relaxa mãe Não vai, não, não, não vai doer não Presta atenção Ela fez 18 anos e se que hoje vai ficar Deitada na cama dela pra eu voltar devagar Da primeira eu vou voltar num bumbum bem devagar Tô falando da injeção mamãe pra não engravidar Hipnade a mamãe fica que o papai agora é Apulca, 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 apulca... Mas não me leve a mão não, eu tô falando É da gestão, ela fica na posição De um jeito que me excita, só pedindo A briga, a briga, a briga, a briga, a briga A briga, a briga, a briga, a briga A briga, a briga, a briga, a briga, a briga A briga, a briga, a briga, a briga, a briga A briga, a briga, a briga, a briga, a briga Calma mãe, calma, calma, calma Pera aí, pera aí, pera aí Massagear um pouquinho Pra você ficar relaxadinha, viu? Viu? Mas não me leve a mão não, eu tô falando É da gestão, ela fica na posição De um jeito que me excita, só pedindo A briga, a briga, a briga, a briga, a briga, a briga Quando eu medo, ela grita, mesmo se me pegue A briga, 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 a Obrigado.